Reunião do Conselho Municipal de Segurança de Campos discutiu o lei do silêncio no bairro da Pelinca e outros assuntos como a violência em Guaruz e o aumento da criminalidade no município. Veja. Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, a SIC, Comunidade e outras autoridades de campos e região se reuniram no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas para mais um encontro do Conselho Comunitário de Segurança que acontece em parceria com o Café Comunitário do 8º Batalhão de Polícia Militar sob o comando do Tenente Coronel Marco Lozada. O evento é realizado toda primeira quarta-feira do mês e tem como objetivo aproximar a sociedade com os policiais militares. Segundo o presidente do Conselho, a participação da sociedade no café da manhã é fundamental para garantir bons resultados da atuação dos segmentos de segurança da cidade. Olha, o café comunitário é muito importante. Seria mais importante ainda se as associações de moradores comparecessem para trazer o problema dos bairros. Porque nós passamos imediatamente para o órgão competente para resolver aquele problema. Só que de uns tempos para cá as associações de moradores muito pouco comparecem. Muito pouco. E aí a gente fica sem saber. Foi como o coronel disse. Se você não faz a ocorrência, não sabe o que aconteceu. Então o índice cai. E o índice é enorme. O índice é muito grande. O índice de delinquência em campo está crescendo assustadoramente. Um dos assuntos abordados na reunião foram as denúncias e reclamações de moradores do bairro da Pelinca com relação ao excesso de barulho e a chamada lei do silêncio. O comandante Lozada ressaltou que a PM atua em conjunto com outros órgãos. A gente vai começar a atuar junto com os órgãos públicos que trabalham nesse setor para desenvolver operações em conjunto. Porque tem que ser operação em conjunto. Tem uma parte que é a responsabilidade da postura, outra parte é a responsabilidade das polícias. Tem que ter aparelho, tem que ter uma estrutura para aferir o som. Mas vai ser abordado dessa forma. A gente vai fazer reuniões para desenvolver ações em conjunto para o cidadão de bem ter sua paz. A gente vai fazer reuniões para o cidadão de bem ter sua paz.